Olá galera, estamos fazendo mais um vídeo para vocês, então inscreva no canal, dá aquele like e toque no sininho e comente aí né pai Isso, e também faça, diz para nós qual cidade vocês estão assistindo nossos vídeos, nós estamos aqui no presépio aqui em Aparecida Vamos dar uma caminhada aqui, vem com a gente, vem com a gente, né Miguelzinho, vamos subir aqui o presépio com a gente E diz a cidade que você está assistindo nossos vídeos aí, mas para vocês receberam o nosso comentário que você mandou para nós falarmos na nossa cidade Você se inscreve no canal, né Miguel, aí você não vai saber que nós estamos falando de você, né Comente aí a cidade que vocês moram, a cidade que vocês estão assistindo os vídeos E manda para a gente o nome da cidade, vem aí ó Então, é, quais são os nossos abraços, abraço da mãe Aparecida, vamos mandar para quem agora amor? A gente vai mandar para Lucinete, cidade de Gaúcha, Paraná Então, se sinta abraçado pela mãe Aparecida Aqui um outro abraço, Adão de Itaperuna, Rio de Janeiro Se sinta abraçado pela mãe Aparecida E também, Diego de Eloy Mendes, Minas Gerais Se sinta abraçado pela mãe Aparecida, né Miguel? Vai um abraço para a Ângela de Espírito Santo, cidade Conceição do Castelo Se sinta abraçada, acolhida pelo braço da mãe Aparecida E o último abraço vai para quem, Miguel? É, Reginaldo Penápolis É, Penápolis São Paulo São Paulo Se sinta abraçado pela mãe Aparecida E gente, para a gente poder mandar o abraço da mãe Aparecida para vocês Vocês têm que inscrever no canal, né Miguel? É Escrever no canal aí Já estamos no Presépio É, então vamos caminhando aqui para o Presépio Fala na cidade que vocês estão assistindo esse vídeo Que a gente quer saber até onde nossos vídeos estão chegando Para a gente mandar abraço para vocês aí E um Feliz Natal para todos os inscritos nos canais Deus abençoe a todos Se sinta abraçado pela mãe Aparecida, né amor? Eu também E um Feliz Natal, né? Um Feliz Natal para eles, né? Que o próximo ano novo, bonito, maravilhoso, né? Que seja melhor do que esses anos que passaram Foi um sufoco, um sufoco Não foi, amor? Verdade Foi difícil esses anos que nós passamos Esse ano está maravilhoso Está muito movimentado a cidade E você pode vir visitar a Sossegada aqui E nós estamos caminhando aqui pelo Presépio Mostra para você o Presépio de Aparecida Vem aqui visitar você pessoalmente Andar pela estação do Presépio Certo? Vem aqui para vocês verem Então estou mostrando para você Para você sentir o gostinho Sentir o gostinho Como é o Presépio Aberto de Aparecida do Norte Né amor? Olha que lindo, ó Para vocês tirar foto É muito gostoso subir lá Para olhar tudinho que tem lá Que lindo o lugar, ó Quem não vê Aparecida, gente Vem e sobe no Presépio Para visitar o Presépio Isso, sobe aqui, vem aqui Passar um dia aqui, tirar foto E a vista que tem isso aqui, amor? Da Basílica, né? O pátio, tudo, não é verdade? É verdade Uma vista maravilhosa Não é verdade, Miguel? E também, galera Se vocês deixarem muito like nesse vídeo A gente pode fazer um vídeo De quantos brinquedos eu ganhei, né? Os brinquedos que eu ganhei E aí o Papai Noel Estava com o saco cheio Com o Miguel Ele pediu muita coisa esse ano E ele conseguiu os brinquedinhos dele Beleza, gente? E você também Pode pedir bastante coisa Para Nossa Senhora Nossa Mãe Aparecida Muita graça Muita bênção Que vocês vão receber também É Ela está cheia de bênção Cheia de amor para dar Pode vir você receber Os amores da Mãe Aparecida Aqui na casa da mãe Aí, ó Minha Jesus Maria e José, né? É Se sinta Se sinta Acolhido pelo Menino Jesus Aí Tendo o Menino Jesus Dentro da sua família Sua vida Se sinta você Com É Como uma criança, né? Recém-nascida Que coisa mais gostosa Que tem Que alegria Que a família Quando recebe um Um recém-nascido Uma criança novinha Dentro de casa É como o Menino Jesus Está chegando Em nossas vidas Né? Verdade, amor? O mais importante no Natal Não são os presentes, né? São a gente ter saúde Estar em paz E estar reunido com a família Isso é o mais importante Se entendendo um com o outro Verdade É entendendo um ao outro Amando um ao outro É Não adianta você Fazer festa É Você Só de defesa Você abraça o outro E o resto do ano De mal? Não é verdade Não pode, gente Tem que É a vida toda Um entendendo o outro Se conversando Se tiver alguma coisa Diferente Pede pra mãe Aparecida Dar noção Da vida Sentido da vida Pra gente poder entender Um outro Que é difícil Entender um outro Não é verdade, amor? Não é difícil Tem pessoas Que cada um tem uma Visão Dizem o ditado Cada cabeça É uma sentença Cada pessoa Pensa de um jeito Então Nós que nós pensamos Na mãe Aparecida Nós pensamos Ter o mesmo pensamento Mesmo foco Na casa da mãe Aparecida Pedindo a benção A graça da mãe Aparecida Olha pra você Ver que visão Tem aqui Do Presépio Aparecida Aparecida Pra baixo Pra casa da mãe Aparecida Que coisa mais linda Que é isso Vocês querem perder isso? Venham pra cá Venham pra cá Aparecida Vem visitar Aparecida do Norte É Não pode perder isso Que coisa mais maravilhosa Que é a cidade Aparecida Gente Aqui sempre é uma festa Nós sempre estamos Em festa Nós estamos No final de ano Graças a Deus Estamos em festa Porque A pandemia Deu uma parada Né amor Essa doença Graças a Deus Deu uma parada Mas não acabou Tem que se cuidar Gente Tem que se cuidar Pra não parar De novo Né amor Verdade Tem que se cuidar Se cuidando Nas festas Reunidas aí Né Muita gente Tem que tomar cuidado Né amor É Sempre Se prevenindo Se cuidando Com a sua saúde Cuida Cuida Um cuida do outro Gente Um cuida do outro Pra gente não Voltar Fechar Tudo De novo Não perder Essa graça De encontrar Você aqui Em Aparecida do Norte Eu preciso De vocês aqui Eu quero ver Vocês aqui Na cidade Na casa da mãe Chorando De emoção Pedindo O amor Da mãe Em sua vida É tão bonito Ver as pessoas Passarem Na passarela De joelho Indo até a Basílica Velha Coisa mais linda Você vai E vê pessoas Com aquele Ato de fé Maravilhosa Indo de joelhos Até o pé Da mãe Aparecida Lá Agradecer Muita gente Te vê E vocês Vai deixar Vai perder Isso Tudo Então se cuide Cuide De vocês Para você Cuide De não cuidar Um do outro Para nós Sempre se encontrar Aqui na casa Da mãe Aparecida Beleza Sempre tem vídeo Da casa Da mãe Aparecida Preciso que vocês Inscreva No canal E troca O sininho Para receber Mais vídeos Da gente E faça Comentário Diz a cidade Que você está Assistindo Nossos vídeos Porque através De vocês Assistindo Nossos vídeos Vocês vão saber Até aonde Está indo Nosso vídeo E você também Inscreva No canal Para poder Você receber A nossa Resposta Não é amor? Não é verdade? É verdade Se ele se inscrever Não vai Não vai Saber O que eu falo De eles Vai mandar Abraço Para a cidade De vocês É E nós Logo logo Nós vamos Dar um passeio Para o Brasil Vamos conhecer A cidade Nós vamos Conhecer A cidade Que fala Que representa A mãe Aparecida Vamos tentar Levar a mãe Aparecida Nosso colo Até Alguma cidade Vamos ver Que Deus vai Preparar Para a gente Vamos ver Que Deus vai Preparar Olha que coisa Mais linda Essa queda D'água Aqui do Presépio Que coisa Maravilhosa Gente Muito bonito Bonito Mesmo Venha você Curtir Tudo isso Aqui Hoje é de semana Tá devagar Tá devagar Que aparecida Por causa Tá final De natal É o povo Tá bem devagar Mas É Mas tem Bastante gente É Que Véspera de natal É assim mesmo Mas Hoje ainda Vou mostrar A missa Vou na Vou na missa Não vou Vou focar Lá dentro A missa E vou mostrar Para vocês Como que tá A igreja De fiéis Assistindo a missa De natal Ainda Beleza E se Vocês acessem Aí quando Você vai Já já Eu mando mais vídeo Para vocês Depois desse aqui Tá bom gente E E a gente É Estamos aqui Andando aqui É Vem aqui Para vocês Verem O Presépio Aí Da prestígio Certinho E vocês vão Vendo as citações Ou as leituras Da bíblia Que tem Certinho Como Do Presépio E Vocês Vem aqui Para vocês Verem Como é As estações Certinho Para vocês Ir Fazendo Suas orações E Seguindo as estações Do que Do Presépio Beleza E Nós estamos Andando Continuando Aqui Andando Aqui No Presépio Aparecida Tá aqui Da vista Da casa Da mãe Ó Aqui é muito Bonito demais Gente Bonito demais Essa cidade Aparecida Aqui É bacana Aqui tem Onde a água Cai aqui Embaixo Aqui Tanto De peixe Que Tem Nessa Água Aqui Galera Olha Para você Ver Isso parece Que conhece a gente Vem perto da gente Olha Para você Ver Ó O carinho Que o peixe Tem Com você Ó O amor Que ele tem Ele se aproxima De você Ó Você Vem Ele Vem Agradecer Você Por sua Presença Até os peixes Aqui Da Basílica Vem Agradecer Sua presença Vem te ver Vem Vem Ficar Perto De você Vem Sentir O amor Também Dos peixinhos Olha Para você Ver Olha As cores É A presença Da mãe Aqui Aparecida Aqui É maravilhosa Aqui Vem Que você Ver os personagens Andar Aqui Aparecida Tirar Foto Matar Saudade A ver Se já Vem Aqui Volte Mais Passear O tanto Que você Quiser Aqui Olha Como a natureza É maravilhosa Gente Olha Os peixes Olha Para vocês Verem Os peixes Vem Perto De você Vem Vem te Viver Eles Querem te Viver Beleza Olha Brincando Na água Né É isso Aí galera Então Nós estamos Quase Despedindo Do vídeo Gente Fechando Aí E A gente Tá Estamos Pedindo Para vocês Vem Aparecida Não deixem De vir Aparecida Ver os pontos Turísticos De Aparecida Do Norte E Despede Amorzinho Do vídeo Gente São vocês São vocês Que fazem O nosso Canal Crescer Pessoas Abençoada Fica Com Deus Tchau Até o próximo Vídeo Então Galera A minha esposa Está se pedindo Já deu Um tchau Para vocês E vou Chamar O Miguelzinho Também Para fazer Também Falar O despedido Dele Beleza O Miguelzinho Também Está despedido Dele Beleza Um beijo Um abraço Fui Miguelzinho Deu um beijinho Um abração E eu estou Dando tchau Tchau Gente Tchau Fui